Pessoal, estamos efetuando uma instalação numa BROS 160 2018. A gente vai dar início aqui, fio vermelho do alarme, tá? A gente indica ligar no positivo da bateria e o fio preto do alarme no negativo da bateria. Pode estar efetuando a instalação também do negativo da sirene e o negativo da chave master. Agora a gente vai estar efetuando a instalação dos fios de seta, que é o verde com o preto. A gente vai ligar no laranja e o outro fio de seta, verde com o preto, no fio azul. Esses dois fios ele localiza dentro do farol da moto, ok? Efeituando agora a instalação do fio marrom, o fio marrom é referente ao neutro. A gente está ligando ele aqui no verde claro com o vermelho. Agora a gente vai efetuar a instalação do bloqueio. A gente tem aqui o fio azul com listra amarela. A gente vai ligar os dois fios amarelo do alarme, que é referente ao bloqueio. A gente sempre aconselha não cortar a fiação original, porque como a moto está na garantia, a gente vai deslocar o fio azul do terminal, o macho e o fêmea, ligar os dois fios amarelos e soldar para ficar uma instalação aí 100%. Agora a gente está efetuando o fio, a instalação do fio cinza, que é referente ao relé de partida. Aqui a gente tem um conector vermelho com o fio amarelo com o vermelho. A gente vai ligar o fio cinza do alarme Stetson. Ele tem um pulso positivo. Agora começando a instalação aqui do fio azul e o do roxo. O fio azul a gente vai ligar sempre através da chave, que é o preto com o vermelho. Aí eu desloquei o fio preto com o vermelho e liguei no fio roxo. Vale lembrar que essa moto, a Bross 2016, de 2016 até 2018, é necessário usar aqui um resistor de 1K2. A gente vai ligar ele aqui no fio rosa. Para ficar uma instalação aí bacana 100%, é sempre bom soldar o resistor aí aos fios. Então está aí. O azul sempre aí através da chave e o roxo para o lado da fiação original usando o resistor no fio rosa. É onde o pessoal aí tem mais dúvida. Pessoal, então finalizei a instalação aqui do Moto III na Bross 2018. Cadeado fechado, a gente aciona o alarme. Cadeado aberto, estamos desacionando o alarme. Agora a questão da partida. Vai segurar o cadeado aberto por 5 segundos e apertar o asterisco para efetuar a partida. Quero desligar a moto, aperto o cadeado fechado. Vale lembrar que depois que a gente finaliza a instalação do alarme, a gente tem que ativar a comunicação do controle de presença. Então a gente vai apertar o asterisco, cadeado fechado. Quando você soltar, ele deu duas piscadas. Então a comunicação está desligada. Quando a gente fizer o mesmo procedimento, uma piscada a comunicação está ativa. Então esse é o alarme aí, o Moto III da Stetson. Foi instalado numa moto aí, uma Bross 2018.